Vamos à notícia? A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, está preparando uma festa de aniversário para o neto Léo, que completa dois anos na próxima quinta-feira, dia 16. A amigos e familiares, ela diz que não quer deixar a data passar em branco e que faz questão de levar alegria para a criança, que ainda não sabe que perdeu a mãe. Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, de 20 anos, ressaltou que a família está mobilizada para que Léo não sinta dor. Abre aspas, na cabecinha dele, a mamãe está viajando. A gente vai começar uma preparação, com a ajuda de um psicólogo, para falar sobre a perda da mãe, da forma certa e no momento certo. Vamos falar que a mãe dele foi uma rainha, a rainha do Brasil, fecha aspas, conta o jovem, que iniciará uma turnê em 2022 com a dupla Dom Vítor e Gustavo. O aniversário de Léo traz à tona novas lembranças para a família de Marília Mendonça, informam pessoas próximas aos parentes da cantora. Abre aspas, Ruth está muito sentida nesses dias e tem ficado mais tranquila em casa, exercendo o papel de avó, que é o que ela gosta, fecha aspas, conta uma fonte ao globo. A festa de Léo será voltada para amigos e familiares. Nesta semana, Ruth, mãe de Marília, tem se dedicado a menos compromissos como representante da filha. Na última semana, ela recebeu o troféu em nome da artista no Prêmio Multishow 2021. Ruth também está envolvida com a divulgação de uma linha de maquiagem com o nome de Marília Mendonça. A campanha da nova coleção havia sido definida pela própria cantora, meses antes do acidente. Abre aspas, ela pensou em tudo com muito carinho e muito amor, pensando em cada um dos fãs, fecha aspas, disse a mãe da sertaneja. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like e para receber vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.